Chegou a minha agente, falou, né, olha, a Denise Minelli, que é a produtora de elenco, entrou em contato falando que vai produzir a próxima novela da... Produzir não, é a produtora de elenco da novela das nove, com direção do Mauro Mendonça Filho. Ou seja, lá atrás, dois anos atrás, antes da pandemia, ele tinha anotado o meu trabalho, lembrou de mim para que eu pudesse fazer a novela das nove. E aí, eu fiz o teste, não contei pra ninguém, eu recebi esse teste no dia do meu aniversário, eu fiquei assim, ó. Ninguém, pra ninguém, nem pra sua melhor amiga, sua mãe, ninguém. Ninguém, pra ninguém, eu nunca conto. Nunca? Nunca. Eu deixo assinar o contrato, na hora que eu tô indo... Não tem que contar, você tá certíssima. Pra ser bem sincera, o Hugo Gloss, que é... Sim. Ele soltou a matéria antes de eu contar pra meu pai. Então meu pai descobriu vendo na mídia, quando eu tava na novela, e eu, rapaz, surpresa! Oi, então, porque eu sou muito quietinha, assim. Porque como eu já tinha falado pra todo mundo o que tinha passado numa minissérie lá atrás... E não aconteceu, daí você ficou traumatizada. É, fiquei traumatizada, porque a família fica muito feliz também, né? A família torce muito. Então eu só gosto de contar quando eu tenho certeza que tudo deu certo. Arrasou. E chegou, fiz esse teste, foi o teste mais rápido da minha vida. Fiz dois takes, aí eu, é isso? Ela, é, não, você foi muito bem. Aí eu, tá bom. E aí falaram, ah, você vai pro Rio de Janeiro, vai morar lá um ano. Como é que você tá de agenda, tá tudo bem? Aí na hora que eu assinei o contrato, na hora que o Mauro Mendonça me ligou... Que eu pedi demissão nessa empresa, que eu tava trabalhando como analista de marketing digital. Sim. Sim.